Programa R.N. Apresenta... Saudações, rupro-negras. Isso aqui é Flamengo. Infelizmente, rapaziada, não deu. Empatamos 0x0 com o Fortaleza. Estou muito triste. O Flamengo aí perdeu a chance de se manter pela briga. Mas aqui eu não faço caso às bruxas, não. A gente tem que falar a verdade. Aqui, no Jabashow, nós falamos a verdade. Temos o compromisso com a verdade. O time não jogou tão mal assim, não. O time tá lá, treinou a semana toda. O time fez o que pode. Agora, a culpa da derrota foi o buraco na marca do pênalti. Se não fosse por esse buraco, o Flamengo estaria voltando lá com três pontos. Eu liguei pro meu contato dirigente. Ele falou que o Flamengo vai entrar no STJD pra pedir anulação do jogo. Porque aquele buraco que o zagueiro fez na cobrança do pênalti, aquilo ali, meu amigo, se ir pra FIFA, os caras vão excluir o Fortaleza do campeonato. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo isso. Mas eu tô muito triste. O Flamengo perdeu aí uma chance. Jogou muito bem. É importante a gente frisar. Jogou muito bem. O time tá correndo. O CN tá dando jeito ali. O grupo tá unido. Inclusive, eu acho que terça-feira vai ter mais um churrasquinho e a diretoria tá certa. É o tipo de festa-confraternização, pro grupo ficar mais fechado. Mas é claro que a gente fica triste, né? Inclusive, você tá triste? Você tá triste? Dá um like se você tá triste. Dá um like se você tá triste. Porque já estamos aqui com 1.500 likes. Se bater 4.000 likes, eu vou passar uma informação quente que o dirigente me mandou. Tá aí o compromisso, hein? Mas é claro que a gente fica triste, né? E é por isso que quando a gente tá triste, tem que dar like. Pra nossa vida melhorar. Ir pra cima. Né? Difícil. A gente contava com esses três pontos. Tudo bem. Jogou bem contra o Fortaleza, mas... Dá vontade de quebrar meu laptop, sabe? Pena que a minha esposa levou o laptop pro trabalho. Se não quebrava ele aqui na frente de vocês. Pra ver como eu tô indignado. Mas vamos falar de coisas boas. Estamos lançando um novo pacote de clube de membros. Por apenas 50 reais mensal, você vai acessar vídeos exclusivos. Entrevistas exclusivas. E você, sortudo do clube de membros, haverá um sorteio mensal pra vir aqui. No nosso Jaba Show. Pra participar aqui na bancada. Na melhor bancada rubro-negra. É isso. Clube de membros, 50 reais. Mande agora seu superchat. A gente aqui, ó. A gente aqui, no Jaba Show, nós damos voz pro torcedor do Flamengo. Basta pagar um superchatzinho. E por favor, hein? Nada de superchat de 5 reais, não. Estamos falando aí de dezão. Acima de 20 reais. É isso aí, gente. Nem um empate contra o Fortaleza, que nos tira praticamente da luta, vai nos deixar tristes. Porque o nosso clube de membros está aumentando. Estamos aí rumo aos 18 milhões de inscritos. Isso aqui, ó. É Flamengo! 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 Obrigado.